O presidente da Câmara de Rio Preto, Pedro Roberto, e os vereadores João Paulo Rilo, Odélio Chaves, Bruno Moura e Renato Pupo se reuniram com o advogado do SEMAI, Rodrigo Segantini, para discutir alterações no Projeto de Lei Complementar nº 9 de 2021. O projeto de autoria do Executivo estabelece medidas para conter perdas comerciais na gestão de contas da autarquia e aprimora a administração da dívida ativa. Durante o encontro, os parlamentares fizeram questionamentos sobre alguns artigos do projeto e decidiram que será apresentada uma emenda para elucidar alguns pontos da proposta. O projeto, que teve votação adiada na última sessão ordinária, retorna para discussão e votação na próxima terça-feira, dia 4 de maio.